Bem-avento Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor Que confia perpetuamente em Seu poder Que medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor nunca mudou Espera no Senhor Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Obrigado.